. Começa atrás de novo, tá, né, Bigão? Hã? Vou começar atrás de você. Vai na frente que eu quero ver o que você está fazendo. Ah, bonita! Vai! Não, vai na frente. . 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 4, 1, 3, 3 Quanto que ele rodou? 41,30 Aí, você falou pra ele que você começa a pagar o card, quando? Oi? Tem que tirar 40 40, 80? 40, 80 Não acredito não Não pode ser Você não acredita no primeiro? É um segundo a mais 40, 90 40, 90? Como que ele fez o tempo inteiro? Você passou ele? Ele não aguentou uma volta na frente Faz no meu pra ver quanto dá Faz mais no meu, vai lá Só uma volta assim, você não tem que mexer o card inteiro Faz só uma volta assim pra ver quanto vai dar Deixa eu ver se dá pra ficar alto 90 você virou aqui Aí você virou Virou rápido ali Tira essa fita aí Tira essa fita aí Não precisa dela mais não Não precisa disso aqui mais não Não precisa disso aqui mais não Vamos aí Vamos aí Caralho, isso tem um penóbil Cala Cala Tira essa fita aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.